Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca e Estouradarce em todo o Brasil. Estamos aqui em Catanduva, São Paulo, julho de 2018, na mesa. Baianinho de Mauá versus Cobrinha, quem faz sete vitórias primeiro, leva dois mil reais pra casa. Vídeo dois em andamento, dois para o Baianinho, um para o Cobra d'água. O jogo de Paruímpa, regra suja de São Paulo, com disputa de Ais, dois a um pro Baianinho. E vai matando as bolas, o Cobrinha pra cima do Baianinho. Vocês viram aí nas nossas playlists e o vídeo um, foi top, foi show. Pra quem não viu, acesse aí as playlists Baianinho de Mauá versus Cobrinha em Catanduva. Jogo realizado aqui em Catanduva, São Paulo, dia 28 de julho de 2018, no sábado. Baianinho versus Cobrinha. Lembrando a galera que vamos estar em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 17, 18 e 19 de agosto de 2018. Toda a galera lá marcando presença, ok? Torneio de Sinuquinha do nosso amigo Jefferson Silverado. Achou uma brecha doida ali o Baianinho. E matou a bola dele, viu? Top show, Rádio 100% Jogo Sinuca. Lembrando a galera, mais uma vez que final de agosto de 2018, vamos estar de volta no Camp Nou da Sinuca Brasileira. Olha só. Acabou levando sorte ali o Baianinho. Eu acho que ele levou sorte. Nossa Senhora, que azar que deu cobrar d'água. Opa. E aí Olha só. Vamos. Música Mês de setembro O final de semana depois do feriado Do dia 7 de setembro Tem torneio de siluque em Palmas Tocantins 6 mil reais em premiação Garantida, todo mundo marcando presença O final de semana depois do feriado Que bola Do cobra d'água Essa foi show Pessoal Se eu não tivesse filmado Bateu na mesa o baianinho Você não teria acreditado Meu Deus do céu Dois a dois Foi top, foi show Que trencada do cobra d'água Para cima do baianinho Dois a dois Quem faz sete vitórias Primeiro Leva Dois mil reais É jogaço Viu pessoal Duas das maiores lendas Da sinuquinha brasileira Se enfrentando aqui Em Catanduva, São Paulo Julho de 2018 Você Assistindo agora Nesse momento Aí na sua casa Já se inscreveu No nosso canal Já comentou Já deixou o like É rádio 100% Jogos De sinuca Pai Estouradaça Em todo o Brasil Estouradaça Obrigado. 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 Colabrinha vai primeiro para a bola Ais. Eu acredito que o baianil não taca mais. Venceu o Cobra d'água. Virou o jogo. Cobrinha para cima do baianil. É pessoal. É jogo. É jogo. Viu pessoal. Abração para a galera que sempre deixa aquele like aí nos vídeos. Se inscreve no nosso canal. Comenta à vontade. E aí E aí E aí Obrigado. Mais uma partida em andamento, Baianinho de Mauá versus Cobrinha. O Cobrinha está agoniado ali. Já fez três vitórias para cima do Baianinho, virou o placar, o Cobra da Água. Mais uma vez, mil desculpas à galera aí do sul do Brasil. Recentemente eu anunciei que ia estar na cidade de Ilhota, Santa Catarina. Não deu certo, deu um problema no meu voo e não pude estar aí com vocês em Ilhota, Santa Catarina. Viu, pessoal? Mil desculpas ao pessoal fã de Sinuca do sul do Brasil, que nos acompanha aí na rádio 100% Jogos Sinuca. Em outubro vamos estar em Chapecó e também em Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Todo mundo na bola. Que bola do Baianinho. Junte misturado o rádio 100% Jogos de Sinuca 3x3. Junte misturado o rádio 100% Jogos de Sinuca 3x3.